Setembro está chegando, a primavera batendo a porta, brasileiro já entrou no seu retorno e daqui mais algumas rodadas será assim. Quem fez o dinheiro de casa não fez, quem não fez não fará mais. Nesse domingo teremos Grêmio e Galo na arena, é briga por título. E teremos Internacional Esporte lá, Esporte Internacional então, briga contra o rebaixamento. Nesse momento estamos assim, um gaúcho briga pelo caneco, o outro para não ser rebaixado. O Grêmio aplicou 3 a 0 no Galo lá no primeiro turno, mas em outras circunstâncias. Hoje o Galo está melhor na tabela. O Internacional terá que reverter 13 rodadas sem vitória, fora. O jogo aqui contra o São Paulo 1 a 1 é um alento. Ou o Inter começa a reabilitação já, e se começar já está atrasado. Ou é bom o torcedor colorado se acostumar com a ideia de disputar a Série B em 2017. Bom final de semana a todos. Tchau. 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 Tchau.